Eu não sei o que é de você! Eu não sei o que é de você! Você pode sair e tentar capturar sons, né, tipo eletrostáticos e tal. Você também pode deixar o microfone num nível, microfone que seja muito bom, tá? Num nível de captação bem alto pra você tentar obter registro de vozes de outros lugares aí distantes. Mas o que que tá acontecendo, pessoal? Vem trazer aqui pra vocês aqui que mudou tudo isso. Olha só, motorista que tem um carro Tesla, sabe aquele lá fabricado pelo Elon Musk? Tão falando aí que realmente existe fantasmas, tá? O carro, praticamente assim, se tem algum movimento na frente ou ele vê que vai bater em alguma coisa, ele para o carro. Então, realmente é um sistema de proteção ali pra todo mundo, né? E agora está dizendo que está capturando seres de outro universo. E a gente tem até um registro aqui de um vídeo, pessoal. Ali, vamos conferir primeiro o vídeo, tá? Vamos ver primeiro o vídeo e ver qual é desse vídeo aqui. Bom, eles estão no cemitério, aparentemente, ali, né? Segundo alguns dos vídeos postados ali no TikTok, né, que a gente tá observando, o motorista registrou ali como detector de obstáculo do Tesla. E o Tesla acaba, né, por registrar essa presença ali de um suposto pedestre. E ele estava ali, na verdade, num cemitério, né? Mas é claro, pessoal, que a gente, pelo vídeo ali gravado à noite, ninguém está ali, né? A gente tá vendo que ninguém está ali, mas é uma boa maneira de assustar. Eu acredito que isso daí também não seja tão realista, tá? E também nas gravações ali você pode ver como os passageiros que estão no carro ficam surpresos ali com a detecção do Tesla, né? Todo mundo ali ficou meio com medo do que, como assim, tá detectando uma pessoa ao meu redor? Mas, gente, não tem ninguém ali fora, né? Algumas dessas detecções, pessoal, vêm e vão em segundos. Então, tipo assim, a gente pode até imaginar, caramba, mas isso aí, alguém pode estar ali, né? Alguém apareceu ali na hora e o carro detectou e a gente não conseguiu ver nossas imagens. Mas, assim, o carro registra quando detecta e fica ali o objeto registrado, não é mesmo? Agora sim, quando detecta um objeto e o objeto já some, de repente, é meio estranho. Isso é meio confuso, sim, e isso sem dúvida poderia dar arrepios ali. Se eu tivesse no carro, com certeza, eu iria ficar com muito medo, pessoal. No entanto, existem algumas especulações sobre isso também. Vamos tentar desvindar esse mistério aqui. E sugere que até o próprio Elon Musk entrou numa brincadeira aí um pouco com os usuários desses carros, tá? São algumas especulações. Eu acho isso meio provável e meio horroroso também da parte de Elon Musk, né? Por conta do Halloween, pessoal. Por conta do Halloween, eles estavam meio que tentando assustar o pessoal ali do carro. Mas eu acho isso que não é muito real, né? Não poderia fazer isso a empresa, pelo menos, né? Os sistemas de localização ali estavam detectando, né? Em um cemitério, coisas estranhas. E começaram a acontecer também com os veículos ali. Essa teoria ainda não foi confirmada por Elon Musk, tá? Mas é o que o pessoal estava achando que poderia ser. Uma possibilidade que seja isso. Embora a gente admite ali que é uma piada bem ruim, né? Você está brincando com a vida das pessoas ali e pode dar alguma falha no sistema. Eu acho meio ruim isso daí. Por enquanto, pessoalitas, os carros ainda podem ser uma boa maneira aí de detectar espectros, né? Por enquanto, a gente está observando isso aí. O Ouija 2021, né? Que você detecta os fantasmas com o seu próprio carro Tesla. Muito louco mesmo, pessoal. É uma curiosidade que eu venho trazer aqui nessa sexta-feira. Vocês acham que realmente o carro Tesla estava brincando com as pessoas ali? Ou você acha que o Tesla detectou um fantasma ali? Que ali não dá pra gente ver muito bem, né? Mas é meio estranho, sim. Deixe seu comentário aí e já vai se inscrevendo no canal. Eu vejo você no próximo vídeo. Ah, e comenta aí se você gosta de vídeos do terror aqui que a gente vai trazer mais ainda. Mais vezes, né? Por semana. Comenta aí, tá? Vejo você no próximo vídeo e fui!